E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Estamos hoje com mais um vídeozinho PVP, maluco, barulho, esperto, malaco de Dark Souls 2, escolar for the first scene, estou jogando aqui, é no PC, personagem da vez, é o Chico Linguissa de vocês. Olha lá a carinha dele, desbelto mesmo, de cara bonita e cheiroso. O Chico Linguissa, ele está no nível 100, como sempre, 30 de vigor, 20 de fortitude, vitalidade em 11, apenas 10 de conhecimento me garantiram o espaço de magia, 40 de força, pura força build, destreza em 15 e a resistência em 18. Destreza tem 15, proteão necessário para fazer power stance, que é a habilidade de atacar com as duas armas das duas mãos ao mesmo tempo. Olha lá, no caso aqui eu estou com dois martelos. O martelo da mão esquerda é do ferreiro Macduff, e o da mão direita é do Lennis Grast, que fica aqui em Majula. Vamos ver aqui como é que está a característica deles. Martelo de ferreiro mais 10 da mão direita, 290 mais 127 de dano, dano 417 total. E o martelo de artesão mais 5, ele está com 250 mais 158, dano 408 total de dano. Tá bom? Desse jeito que vão os dois, ele só tem escala em força. Anéis, anel de soldado real mais 2, terceiro anel de dragão, anel de lâminas mais 2 e anel de clorent mais 2. Armadura inteira de aço, olha só, faltou o pau-elmo, eu vou o pau-elmo daqui a pouco. Ah, na verdade eu upei outro, upei o do Benhart, eu achei que estava combinando mais. Ah, beleza, vamos usar o do Benhart então e o resto da armadura de aço. Outro itens, flor verde e limo aromático para passar o cerol na mão para ficar um pouquinho mais forte. Tá bom, pessoal? Desse jeito que a gente vai fazer a peleja. Demorou de go, bora. O Darius é o primeiro invadido do dia de hoje, está ali em cima já tomando a Cajibrina. Como sempre eu vim para umas borras de ferro primeiro para achar a gente mais fácil. Ih, já está se defendendo muito com o escudo. Deixa eu dar uma cumprimentada. Prince, decisão como sempre. Ele tentou o plano de ataque. É isso que ele tentou? Eu acho que foi. Já estou no Power Stance aqui. Olha, deu dano nele mesmo com ele de se defender, eu acho. Boa. Estamos semi-quebrando a guarda do bicho. Sim, R1. Oh, não quebrou a guarda. Ciber Hill, agora. Como é que ele conseguiu esse backstab? Que coisa louca. Legstab monstro. Mas no final deu tudo certo. Consegui fazer um combinho de L1 com os dois martelos. Lindos movimentos. Oh, loico. Davu. Fala, Davu. Ele está usando... É o que? Has by Raider. Grande, bela arma. Tenso. Porque eu posso morrer em poucos golpes. Mas vamos lá. Vou tentar quebrar a guarda desse cara. Está com muito escudo. Estou vendo que está muito escudeiro. Opa. Que bom que ele não deu combo. Acho que ele já não tinha mais vitamina. Minha arma está sugando mais que a dele, apesar do tamanho da dele. Boa. Quase pegou para finalizar. É agora. Faltou só um pouquinho de rage para a minha arma. Tome. Tive que ir no contra-ataque. A arma dele, apesar de ser muito grande, não estava com muito dano assim. Dei sorte. Ivanzinho, Ivanzinho. Cadê tu, meu querido Ivan? Está lá embaixo do lado da fogueira. Só esperando. Ele já matou o mobzinho daqui, certo? Já matou. Ah, então ele está preparado? Ah, então é trairinha. Está certo. Já quase se lascou por total. Por completo. Combinho poderoso dessa arma, não? Quase sugou o HP todo dele. Ele fez cancelamento de ataque. Que legal. Mas não foi páreo para a força do martelo. Nossa. O impacto desses martelos juntos é coisa abismal mesmo. Está muito forte. Meu objetivo maior é acertar esse movimento aqui, ó. Que é o L2 em Power Stance. Que ele dá um combinho aí de três golpes. Se você contar o primeiro movimento que é com os dois. E mais uma martelada para finalizar. Eu acho muito louco esse movimento. Eu vou tentar acertar nessa pessoa. Que é um mago, hein? Cell Sword Hold. Vixe. Está lá. Flecha de almas violento. Está com o escudo mágico. É agora. Nada de backstab. Já pensou se pega agora? Seria bonito. Preciso de estamina. Tome. Rocket Master. Fiz o combinho aqui, ó. L1, depois L2. Pegou na roladinha. Muito show. Encontrei mais uma pessoinha. Guy Dude. Fala, Guy Dude. Deixei um calor ali. Soltei sem querer na hora de começar a gravar. A partida. Mas tudo bem. Vamos lá. Ele já está usando a calor. Eu vou chamar ele para cá. Para fazer um duelo. Muito bom. Praise the sun. Ok, ok. Cara, gente boa. Vamos lá. Pode começar. Comece. Começou. Começou bem. Ele só vira no contra-ataque. Simba R2. Quase pegou. Feijão com arroz. Para cima. Armada dele mais rápida que a minha. Tomar um certo cuidado. Estamos nos estudando. Veio para as costas bonitamente. Bom equilíbrio do meu personagem. Tomei uma espadada ali, mas nem senti. A espada dele está bem fraquinha. Complicou a vida. A espada dele está muito fraca. Ele acertou duas, se não me engano. Olha o que sugou. Quase nada. E aí, Davu. Beleza. De novo você, meu querido. Estou aqui só tirando os duelinhos. Esperto e maroto. Ele está com as vai-rander, mas está bem fraquinha. Pelo que eu lembro. Provavelmente ele investiu mais. Na vitalidade. Provavelmente a equipe load. A arma está fraquinha. Aqui eu me lembro. Tome. Foi metade do HP embora. Olha. Continuou o ataque. Isso aí foi imprevisível. Pegou um martelinho. Um dos martelinhos pegou nele. Não sugou muito, mas sugou. É um jogo muito estratégico. Ninguém sabe o que vai acontecer. Roladinha R1 foi o que me salvou no final das contas. Que tensão. Que tensão foi essa. Luersher. Cadê você, meu querido Luersher? Está lá embaixo. Está com a espada de Vangal. Não, não é a espada de Vangal. É a espada de Drangleic. Na verdade o elmo dele que é de Vangal. Que eu bem me lembro. Então vamos lá. Tentar fazer pegar de novo. O golpe de L2 que é tão interessante. E essa vai ser a última peleja do dia, hein? Chega aí, Luersher. Me atraiu para o seu covil. Acerta. Se defendeu bem. Continua se defendendo. Tem um fantasma sendo invocado. É o Salsword Hold. Ah, nós. Por que não deu hit ali nele? Quase foi arregaçado pela piromancia. Sai de perto. Trocou de arma. Rapaz. Isso aqui é apelonça, hein? Quebrei a guarda. Consegui no R1. Matei o Salsword Hold. Quero ver agora, Luersher. Segura. Segura a bronca. Alvo destruído. Very good fight. Consegui acertar o que eu queria. E ainda consegui derrotar a duplinha. Foi bem legal essa última luta. Não estava dando nada para essa luta, mas foi muito legal. Tá bom, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de verdade desse vídeo de PVP. Se gostou, não esquece de apoiar o canal. Deixa o joinha no favorito, comentário bonito e se inscreve no canal se não está inscrito. E ficou muito bom a combinação de dois martelos em Power Stains. Realmente é algo muito poderoso. Apesar do range ser baixo. Ou seja, o alcance. Não é lá aquelas coisas. Mas quando pega, meu amigo, o negócio destrói qualquer pessoa, qualquer armadura. Tá certo, pessoal? Forte abraço. Deixem sugestões de builds aí nos comentários. Porque eu sempre estou seguindo as dicas de vocês. Beleza? Abraço. Falou. E... Tchau.